A reserva ecológica fica a 5 quilômetros de ouro preto. A área com 477 hectares foi descoberta em 1698. E aqui é que foi encontrado o primeiro ouro de Minas Gerais. Os índios então a batizaram com o nome de Tripui, ou Pedra Preta. Hoje as matas primárias da reserva abrigam árvores centenárias e uma fauna variada. São dezenas de espécies de mamíferos, répteis e pássaros, como pinta silgo ou pica-pau, que aqui encontram o lugar ideal para a sobrevivência. Estas matas escondem ainda raridades históricas, como símbolos gravados nesta pedra com data de 1792, uma ponte em forma de arco construída por escravos, ou ainda os últimos vestígios de uma das primeiras estradas de Minas, a Estrada Real. Mas toda essa beleza tem aqui em Tripui um forte concorrente. É que a reserva é o berço natural de uma espécie em extinção. E aqui é fácil encontrar exemplares. Trata-se desse bichinho aqui, ó. Ele se chama Peripatos. Nasceu na pré-história e tem cerca de 360 milhões de anos. A descoberta do Peripatos acaciói nas matas de Tripui, em 1952, despertou a atenção da comunidade científica. É que, segundo os estudiosos, este fóssil vivo encontra-se na fase intermediária entre anelídeo e inseto. E é de fundamental importância no estudo da evolução das espécies. E foi com o objetivo de preservar tudo isso que, em março de 87, um decreto do governo de Estado desapropriou uma área vizinha à estação ecológica. Trata-se de toda aquela área ali. Uma faixa de terra, uma espécie de barreira natural, tem 52 hectares e fica exatamente entre a estação ecológica e o anel rodoviário de Ouro Preto. Mas há cerca de duas semanas, este decreto foi revogado. A não existência de uma área tampão nesta reserva irá prejudicar extremamente toda a fauna e flora que existe dentro da reserva do Tripui.